Fala aí galera do canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo e hoje o vídeo que eu vou mostrar é esse cara aqui ó Esse aplicativo aqui ó, Postmaker, vamos clicar aqui nele Galera, Postmaker, eu vou deixar o download desse aplicativo aqui na descrição Vai aparecer essa parte aqui ó, vocês vão colocar aqui, se você clicar aqui ó no X, passa aí, ela vai voltar Então toda vez que você entrar no aplicativo, você colocar atualizar, aí vai atualizar aqui, 14 MB, rapidinho, dependendo da sua internet aí Aqui a internet de casa é 12 MB, 12 MB não, é 12 MB, aí você libera 15 MB, se não me engano, é alguma coisa assim Aí, vamos lá Vai logar aqui, instalando, só que na verdade já está instalado já né O download vai estar na descrição, vai aparecer de novo, novamente essa parte aqui E vai aparecer esse daqui de novo, vocês vão clicar aqui ó, no X agora Como já atualizou né Galera, aqui ó, vamos puxar aqui pro lado aqui ó Eu estou fazendo com o mouse, só que vocês vão fazer com o dedo aí mesmo Aqui dá pra clicar com o dedo Ó, me edite, esses daqui foram os que eu criei Deixa eu colocar com o dedo aqui Foram os que eu já criei já Eu criei muitos outros, só que eu acabei apagando Aqui ó, os que está salvo, no celular Os que está salvo no celular Aqui ó, você pode começar do zero Você pode escolher o que você quiser e começar do zero Volta aqui em cima E aqui no primeiro, aqui ó Esse aqui ó, vai ter os pré-montados já que é tipo isso daqui ó Vamos clicar aqui Vocês vão apertar com o dedo né, eu falo clicar porque eu estou com o mouse Galera, aqui ó, é motivação É uns banner né, é uns banner virtual Aqui motivação Aqui tem outros aqui Tem tipo pra cursos, entendeu? Pra cursos aqui Vou colocar pra baixo aqui Aqui tem outros ó Aqui tem pra fazer tipo quadro de bebê Vamos colocar aqui pra baixo Ó, tem vários ó Tem plaquinha de notificação Você pode modificar Como se fosse aula de computação Aqui embaixo também E vai indo Cadê? Aqui ó Se for aula de inglês Essas coisas, entendeu? Vamos aqui pra baixo Aqui Aqui ó De médico Vai vir umas mensagens aqui ó Se ela está vibrando Não sei se vai aparecer aqui notificação Tomara que não Aqui ó Se você tiver loja de iFood Tem aqui Aqui ó Se vende geladeira Tem todo Todo tipo de banner aqui Você vai ter Então pra você que tem Pra você que tem empresa É Mecânica Lava rápido Esse aplicativo aqui é top Ó Cafeteria Ó É Banner pra carnaval Algum evento de futebol Dança Música Show Alguma coisa Ó Dia dos namorados Ou alguma coisa assim Romântica assim Pra festa de unir Ó Escola Vários, 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 vários Ó Certificado Esse daqui é bem interessante Eu vou mostrar pra vocês aqui Certificado Vocês podem alterar Colocar outros nomes aqui Entendeu? Aqui ó Galera Muito top Esse aplicativo vai estar na descrição Pra vocês aí Ó Música Vou fazer um aqui pra vocês ó Pra mostrar Ó Dia das mães Aqui tá em inglês Mas você pode modificar tudo ali Natal Black Friday Black Fraude Né Aqui No Brasil Aqui ó Aquelas Que o pessoal faz Sábado de evento Aqui ó Você vai encontrar Nesse aplicativo Ó DJ Cara Você vai encontrar Tudo aqui Tudo, tudo, tudo Tudo Ó Serveteria Meu Que tem vários Vários diversos Barbearia Celular Se eu ficar aqui Eu vou ficar umas duas horas aqui Mostrando aqui pra vocês Aqui Deixa eu ver aí ó Galera Esse vídeo tá E esse aplicativo tá todo atualizado Vamos fazer um de Hamburgueria Hamburgueria Sai mais Vocês vai economizar bastante dinheiro Galera Com esse aplicativo aqui Por que? Vocês não vai precisar mandar fazer Ó Aqui tá de hamburgueria Vamos apertar esse azulzinho aqui Ó Você pode apertar com o dedo aí mesmo Vocês não vai tá com o mouse Ó Temos esses daqui Vamos lá Vamos pra baixo aqui Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas Vale a pena assistir até o final aí Deixar seu like Compartilhar com todo mundo Que tem Lanchonete Lava rápido Não sei se eu tô falando demais Ó Esse aqui ó Que top Esse aqui ó Da hora né Eu vou mostrar um pra vocês aqui Da hora Deixa até aqui embaixo Vamos lá Fazer um aqui Esse aqui que eu gostei ó Vou pegar aqui Tá vendo? Todo esse daqui é modificável Dá pra tirar o lanche Pra aumentar isso aqui Pra diminuir Pra tirar isso aqui Vamos lá Aqui em cima aqui ó São as camadas As camadas aqui ó Você pode trancar aqui ó Você pode trancar essas camadas E quando você tentar mexer lá Você não vai conseguir mexer Eu não consigo mexer mais no lanche Certo? Se eu quiser mexer no lanche Eu tenho que desbloquear aqui Aí eu vou poder movimentar o lanche Entendeu? Isso aqui serve pra não atrapalhar Porque as vezes você vai tá mexendo em alguma coisa Aí vai e sai outra Vamos lá Vou liberar todos aqui Vou modificar Vamos fechar aqui ó Aqui as camadas E aqui as coisas E aqui ó Você pode escrever E pode colocar É Esses negócios aqui que fala Como que fala Os bonequinhos Entendeu? Espero que esse vídeo Não fique tão grande E também não fique difícil Pra vocês entenderem Vamos lá galera Esse daqui ó Esse daqui Aqui ó Vamos mudar aqui Tá vendo aqui ó Eu cliquei aqui com o dedo Vamos apertar aqui com o dedo Aí aqui embaixo aqui ó Tem editar Você vem aqui Coloca editar Aí tá escrita essa frase aqui Certo? Vocês vão clicar na frase E vão apagar Exemplo Vou colocar aqui É Lanche Vou colocar aqui Não sei se eu vou escrever errado Vamos lá Lanches Certo? Ó lá Já ficou lá em cima Ó Burger Já ficou aqui já Não vou modificar Esse daqui do burger Esse daqui ó Pode aumentar Diminuir Certo? Vamos colocar aqui ó É Burger Vamos aqui no deboche aqui Vamos colocar aqui Editar Vamos lá no final Apagar aqui E você quer ver aqui Drone da vila Por exemplo Toma aqui Vamos colocar aqui Certo? Ó Você vai colocando pro lado aqui Tá vendo? Quando você Vai puxando pro lado aqui ó Quando ficar a faixa vermelha No meio da tela É porque tá centralizado Certo? Isso serve pra todos ó Puxou Puxou Centralizado Já notifica pra você Aqui embaixo aqui ó Você pode colocar Exemplo Colocar uma descrição Do Do lanche Vou colocar a sua top aqui Pra escrever rápido Pra não ficar um vídeo demorado Aqui ó Você pode colocar A data Você pode apagar também Colocar outras coisas Vou colocar aqui 92 Que é o O ano do meu aniversário Entendeu? Aqui ó Apareceu Umas notificações Tá demorando pra aparecer Mas apareceu Aqui você pode apagar aqui ó E colocar o endereço Aqui ó Rua Rua Vamos lá Exemplo Colocar aqui Drone da vila Exemplo O endereço Tá vendo? Você pode colocar também O whatsapp Pra salvar galera Você vai aqui ó Clica aqui E salvar Entendeu? Aqui ó Você pode colocar Outras fotos Se você tiver Quiser colocar a foto Que tá na sua galeria Você vem aqui ó Você pode usar Outras fotos Que tá na sua galeria O pessoal mandou aqui As fotos Vou voltar aqui A foto da galeria Você pode vir aqui ó Naquele Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu cliquei rápido Não sei se vocês viram Aqui embaixo Nesse coraçãozinho aqui ó Clica aqui Que é a figurinha Pena aqui ó Tem várias ó Tem mais lá pra baixo Mas como Nós estamos fazendo de lanche Vou clicar aqui Ó galera Cachorro quente Sorvete Entendeu? Mais lancha Esse deixa aqui também Tipo de Artificial Ovo Dá pra fazer qualquer tipo de Vou colocar Um suco desse aqui Um suco de laranja Por exemplo Vamos clicar aqui no lanche E colocar o suco de laranja Na onde? Vamos clicar aqui Pra travar tudo Menos o suco de laranja Olha lá A gente vai Travar ele aqui Suco de laranja Por exemplo Vamos aumentar ele aqui E colocar aqui ó Pode colocar em qualquer lugar Tá vendo? Vamos lá Vamos colocar outra coisa aqui Clicar lá Vamos clicar aqui Mais lanche Mas tá fazendo negócio de lanche Se for de De lavar rápido De mecânica Tem outras coisas Entendeu? Ó Tem mais lanche aqui De três hambúrgueres De dois hambúrgueres De um hambúrguer só Hambúrguer é Como fala? Hambúrguer coisa ó Pode colocar Se você quiser tirar aquele outro lá Por exemplo Deixa eu Vai excluir isso aqui ó Você vem aqui ó Exemplo Tá vendo? É um hambúrguer Artesanal Entendeu? Se eu quiser voltar Eu errar alguma coisa aqui E quiser voltar É só vir aqui em cima Só ir voltando ó Tá vendo? Então esse aplicativo aqui Ele é bem completo Tá vendo aqui ó Bem completo e Dá pra fazer tudo Muitas gráficas não querem que você saiba desse aplicativo aqui Ó Se eu quiser adicionar um outro texto Um novo texto Vem aqui ó Vou adicionar aqui de novo Drone Como o canal é É voltado mais pra drone Mas eu tô ensinando praticamente tudo aqui Então eu vou escrever drone Regra Aqui ó Posso escolher fontes Tá vendo aqui ó As fontes Então ele é bem completo Pode escolher a cor É a cor Opacidade Quando Deixar ele meio apagado Mais escuro Entendeu? A cor do fundo lá ó Clica aqui no verde exemplo E aumenta aqui ó Ó o fundo lá O fundo fica verde Deixar sem Que eu não gosto de usar essa parte Colocar preto Entendeu? Aqui ó Se eu quiser Deixar esse aqui preto Exemplo Esse nome aqui preto Vem aqui no cor Coloca o preto Aí eu venho aqui ó Controles Coloca aqui copiar Clica na cor de novo Coloca amarelo E puxa pro lado aqui ó O preto lá atrás Aqui ó Tá tipo sombra dele ó Tá tipo a sombra desse Da frente de amarelo Então galera Esse é um aplicativo muito top Aí você vê aqui Clica em salvar Vou colocar cancelar Entendeu? Vai ficar assim ó Vai ficar assim desse jeito Aí você vai na sua galeria lá Ou então você pode vir Se você tiver impressora em casa Coloca aqui pra imprimir Você vai selecionar a sua impressora As impressoras agora tem wi-fi né Ou bluetooth Entendeu? Você pode imprimir na hora Você pode continuar Modificando isso aqui Você tem que continuar Você pode voltar E clicar em level Que vai voltar pra cá Entendeu? Você pode fazer outro trabalho Muitos outros trabalhos Exemplo Vamos aqui pegar aqui Deixa eu ver pra cima aqui Esse vídeo vai ficar demorado Mas vai ficar bem Bem explicado Cadê? Ó De academia Pra você que tem academia Aí Ó o tanto que tem aqui Pra fazer Ó Os modelos É só modificar Vem aqui Você pode colocar Sua logo Tipo aqui Entendeu? Aí ó Tá vendo? Exemplo Meu irmão tem Tá fazendo academia lá Vamos clicar aqui ó Já vai carregar Vai ter que estar logado na Na internet né Logou Ele vai estar todo aqui Todo pra modificar Aqui ó 40 reais Exemplo Anuidade Aqui tá em inglês Vamos clicar aqui Editar Colocar aqui Drone Exemplo Vamos lá Drone 2019 Você pode colocar 2020 aqui Mas vou deixar assim Exemplo Vou trancar tudo aqui Trancar quase tudo Na verdade né Ah Vou trancar tudo Vai Tá grande já Beleza Tranquei tudo Eu vou tentar mexer As coisas Não vai dar Se eu destrancar lá Exemplo Quero mudar isso aqui GYM Eu venho aqui Clico lá Aqui ó GYM Desbloqueio aqui E clico aqui ó Editar Vamos lá Vou colocar aqui Spark Que é o nome do drone Automaticamente Ele já vai direto Posso mudar a fonte Todo editável Posso trocar a cor Cor amarela Que é do coisa Meu irmão tem um logotipo Vamos clicar aqui Imagens Usar Vou clicar aqui Galeria Cadê as fotos Cadê as fotos Cadê Aqui ó Tá bem aqui ó Logotipo dele é esse daqui ó Aí tem como colocar aí Coração Redonda Vou colocar aqui Redonda assim ó Diminuir aqui Do tamanho Da logotipo dele Vou clicar e confirmar Tá vendo aqui Já vai tá aqui já Posso aproveitar Posso colocar em cima Desse aqui ó Ou então também Posso remover Aqui dali ó Clica aqui Vou colocar Remover aqui Aí do número Tá aqui ó Mostrei pra mim Não Você pode jogar aqui Em cima aqui ó Tá vendo Então aqui já tem O pôster A marca dele aqui ó Galpão Fitness Aqui é Fitness Spark É o que eu coloquei Aqui você pode colocar O serviço que você faz O endereço aqui embaixo Então galera Todo editável Vou colocar aqui salvar Mais um salvo aí Beleza galera Então deixa seu like aí Curte e compartilha Ó lá Imprimir Ou então na galeria Deixa seu like aí Curte e compartilha Beleza É esse aplicativo aqui ó Vou deixar na descrição aí Deixa eu clicar aqui na galeria Cadê Cadê É Vamos ver aqui Se vocês acham aqui Tá aqui ó Poster design Aqui foi o que eu criei ó Criei esse E criei esse Tá vendo Então fica tudo na galeria Deixa seu like aí Curte e compartilha Valeu Fui Música Legenda por Sônia Ruberti